O Gisele comentou alguma coisa sobre trazer uma serva pra ajudar? Ah, de acima eu tô fazendo falta, tá sobrando tudo pra mim. Não sei. Se ao menos a esposa do sacerdote Ófine acordasse pra fazer esse serviço, mas não... Samuel, tô de errado com você hoje, hein? Oh, bom dia, Samuel. Bom dia, senhora Eli. Eu tô atrasado pra abrir o tabernáculo. Com licença. Bom dia, José. Bom dia. Bom dia, Samuel. Olha só o que eu trouxe pra você. Olha, eu já sei fazer sozinho. Tem ajudado? Sim, principalmente no jeito que tá muito quente. Como estão as coisas? Tá tudo bem. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, se por algum motivo você precisar se tá usentada aqui, pode me procurar. Mas por que você tá dizendo isso? Por nada. Só quero que você saiba que eu sou seu amigo pro que você precisar. Tá bem. Tá bem. Obrigado. A senhora Eli comentou que sente sua falta. Por que você nunca mais foi com ela em casa? Eu não tenho tido muito tempo. Eu não tenho tido muito tempo. E ainda que tivesse, eu não tenho muito a dizer. Samuel, você saiu tão desesperado, o juiz dele quer falar com você. Lembre-se do que eu falei. Onde tá tua mulher? Não tava se sentindo bem essa manhã. O que que ela tem? Não sei dizer. Parece que é enjoo. Ela tava se sentindo um pouco cansada. O que foi? Ela está grávida. Será? Meus parabéns. Até que enfim vou me tornar titio. Ô, Samuel. Samuel. Vem aqui. Pô. Vem comigo. O que tá acontecendo? Vai saber. Não é de hoje que o pai tá esquisito. Você tá com um semblante horrível? O que houve? Ah, não sei. Tava morrendo de sono ontem. Foi só me deitar que não consegui pregar os olhos a noite toda. Melhor vai ser descansar o máximo que puder. Porque não vai ter descanso nenhum nas próximas noites. Já que a sua despedida é de solteiro. Ah, nem me lembre disso. Não queria me casar agora. Já basta tua mulher chata. Concentra-se na semana que ainda tem de liberdade. Depois vai ser mais difícil. Samuel, meu filho. Deixe-me aqui, senhor Eli. O que foi que Deus lhe falou? Por favor, eu peço que não esconda nada de mim. Que Deus faça de você o que quiser. Se por acaso você me esconder alguma coisa de tudo que ele lhe falou. Está bem, senhor Eli. Eu vou contar. Depois que eu me deitei, eu ouvi Deus me chamar. E fiz como o senhor me falou. Ele, senhor. Ele faz o que achar melhor.